Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TVSB Notícias, hoje é sexta-feira, começando mais um final de semana, né? Isso, tudo de bom pra você, hoje dia 22 de julho de 2022, né? Então você participa aqui junto com a gente através do nosso WhatsApp, já vamos colocar aqui na tela, que é o 997824426, fica à vontade pra você interagir aqui junto conosco, tá certo meu povo? É isso aí, e você vai se inscrevendo também aqui no nosso canal, clique no gostei, ative o sininho, compartilhem o nosso jornal de hoje, desta sexta-feira, pra que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Tá falado? Cidade americana, 10 gatos foram encontrados mortos dentro de uma sacola plástica lá no bairro Jardim Brasil. Também, 2 gatos em estado de maus tratos foram resgatados, de acordo com a PM que atendeu a ocorrência, essa ocorrência de maus tratos, veja aí as sacolas, né? Todas amontoadas, com 10 gatos mortos e 2 em situação de maus tratos. Os policiais constataram insalubridade no local, a perícia foi acionada e agora há uma investigação em cima desse fato. Zoonoses de americana fez a remoção dos animais. Aliás, a proprietária da residência da casa, ela inclusive denuncia, né? Possíveis vizinhos ali que teriam envenenado, matado, né? Os felinos. Então tá aí, esses animais mortos, a polícia agora vai ver, vai tentar juntar aí o quebra-cabeça, pra ver se esses animais realmente eles estavam ali em situações insalubres, né? Ou se eles eram bem cuidados. Há uma questão aí pra ser levantada e a gente vai estar acompanhando também, né? O que a gente sabe também disso é que se você tem animais, tem que cuidar bem, né? Tem que cuidar bem deles, dos animais, né? Da comida, água, pra tratar, não é verdade? E agora, o zoonoses junto com a polícia vai ver se as condições eram precárias ou não, né? O titular da delegacia aqui de Santa Bárbara do Oeste, o doutor Braga, anunciou ontem que a DDM, Delegacia de Defesa da Mulher aqui do município de Santa Bárbara do Oeste, vai ter uma delegada agora pra atender a unidade, né? Nós estávamos sem uma delegada e possivelmente agora a delegada de Subaré será transferida aqui pra Santa Bárbara do Oeste. Nós já tínhamos aqui sete, já tivemos sete delegados aqui em Santa Bárbara do Oeste e hoje praticamente nós temos aí dois, né? E faz falta, delegacia da mulher pro atendimento exclusivo, inclusive a mulheres vítimas de violência. Além da nova DDM, nós teremos também uma sala especial lá no plantão policial, a inauguração de uma sala lilás, isso, no plantão policial, pra atender, né? Essas mulheres que são vítimas aí de violência e vão até o plantão pra registrar as suas ocorrências, né? Tá aí, né? Uma cidade com 200 mil habitantes não pode praticamente ficar sem uma delegada, né? Morreu ontem à tarde, lamentavelmente, aos 87 anos, no hospital da Unimed, em Rio Claro, a mãe aqui do paroco de Santa Bárbara do Oeste, né? Do padre Paulo Roberto Saraiva de Brito. Morreu a dona Maria Ivone, né? Olha lá, o padre Paulo que assumiu aqui a paróquia Santa Bárbara e, olha aí, ele é bem parecido com a mãe, né? E a dona Ivone acabou falecendo, né? A dona Maria Ivone Belém Saraiva de Brito. Nossos sentimentos ao padre, o velório está acontecendo agora, nessa manhã, lá em Rio Claro, na rua 10, lá no Santuário Nossa Senhora da Boa Morte. E agora será celebrada uma missa às 1h30 da tarde e o sepultamento vai ser às 15 para as 3 da tarde lá no cemitério São João Batista, tá bom? Então, os nossos sentimentos aí a todos, né? A Defesa Civil faz um alerta, né? Faz um alerta aqui para Santa Bárbara do Oeste, aliás, alto risco aí de incêndio em vegetação aqui de Santa Bárbara do Oeste, né? Esse alerta, aliás, foi anunciado ontem nesse período de sem chuvas, né? Precisa de chuva aqui na região e os baixos índices da umidade relativa do ar que vem ocorrendo. Então, devido à estiagem, alta temperatura e baixa umidade relativa do ar, alertamos que este município, é Santa Bárbara do Oeste, está em risco com alto índice de incêndio em vegetação. A temperatura deve continuar em gradual elevação à umidade relativa do ar em declínio nos próximos dias aqui na região de Campinas, conforme informou o CEPAC da Unicamp. Então, hoje, né? Hoje, sexta-feira, dia 22, as temperaturas devem ficar entre 15 e 28 graus, né? E amanhã, sábado, a mínima dos 16 e máxima de 29 graus, tá? Então, um alerta aí para a nossa população, para a nossa cidade aqui de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado pelo carinho, obrigado, meu povo, obrigado, minha gente. Bom fim de semana para você, fiquem todos com Deus. Esse foi o Jornal da TV SM Notícias. Obrigado pela companhia durante toda a semana. E na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta, tá bom? Então, tá aí. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho